NÃO Eu vou matar vocês dois Todos de fracassados Eu vou matar Os dois VAMOS ME FERRAR Vocês dois A voz do anjo Sussurrou no meu ouv Eu caguei na minha Calça Eles trocaram de lugar Mande velho ceboso Sai Vagabundo Sai mano É pra só ter a velha aqui né É pra até só a velha Ah vai tomar Sem estupro Não escondei igual aquele dia Tô otário Muito like cuti Kawaii seu rap de vídeos curtos Mas não é não Tchau 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 Tchau